E as provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Agora é hora de reunir os documentos e também preparar o corpo e a mente para essa maratona. Veja na segunda reportagem da série especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Enem chegando e a primeira dica é conferir no portal do participante o local da prova e se possível imprimir o cartão de confirmação. Nesta edição, 200 mil salas de aula vão receber os 5 milhões e 600 mil inscritos e atenção para os materiais obrigatórios no dia do exame. Ele deve levar um documento com foto. Esse é muito importante, documento de identificação original com foto para poder fazer identificação e poder entrar no acordo de prova. A caneta preta de corpo transparente também é essencial que ele leve máscara, uma ou mais. Ele pode levar máscaras extras, mas ele tem que levar máscara porque ele precisará da máscara para fazer a prova. E se bater o nervoso na hora da prova? Esta orientadora educacional ensina que parar por um momento pode ajudar a controlar a ansiedade. Durante a aplicação pode aparecer um período de nervosismo. Ele vem, mas ele vai, no momento em que você se permite pausar, respirar, para então poder dar seguimento à prova. A Júlia quer usar a nota do Enem para entrar na faculdade de psicologia e já prepara o corpo e a mente para aliviar a tensão nesta reta final. Pilates, acupuntura e musculação dividem o tempo com a rotina de estudos. Não é só a parte emocional que importa, o físico também importa muito. Então é preciso ter esse equilíbrio.